Olá, tudo bem? Então, eu passei para vocês esse barrado, tá? E agora eu vou fazer o ponto da blusa, tá? Então, eu vou virar assim ao contrário, ok? E vou começar aqui. Bom, eu não vou cortar meu fio, eu vou só emendar aqui e mostrar para vocês como fazer, tá bom? Então, daqui mesmo, eu vou fazer aqui o início, tá? Uma, duas, três, quatro correntinhas, ok? Aqui eu vou pular um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar, tá? Aqui eu faço uma correntinha, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, ok? Uma correntinha, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar. Uma correntinha, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, dois, aqui no terceiro, um ponto alto e novamente mais um ponto alto nesse mesmo lugar, ok? E vou assim até o final. Então, aqui no final, eu faço uma correntinha, pulo um, dois, aqui no último, um ponto alto, ok? Então, agora, é só repetir a carreira. Começo fazendo uma, duas, três, quatro correntinhas, viro. Então, aqui, ó, entre um ponto alto e outro, vou fazer dois pontos altos aqui nesse mesmo lugar. Uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, entre um ponto e outro, dois pontos altos no mesmo lugar. Uma correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto, uma correntinha, e aqui eu vou repetir novamente, ok? A blusa é bem simples, é somente com esse ponto aqui, tá bom? Então, aqui eu fiz um pedacinho apenas para vocês verem. Esse ponto, ele dá uma encolhida devido às correntinhas. O múltiplo do ponto é exatamente igual do barrado, ok? Então, é isso. Se vocês gostaram, deixe um joinha e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!